Hoje eu decidi criar uma sala de treinamento com um boss dentro dela Com diversos ataques poderosos pra ajudar a melhorar as habilidades de combate da União Já que ele vai ser um boss muito forte, eu vou fazer ele aqui na central do poder Seguindo reto, eu vou chegar no corredor de Fique Forte E aqui no lado esquerdo tem o laboratório de poções Aqui tava interditado porque vai ser o laboratório que o Pedrux usa pra fazer poção Essas paradas dele aí tudo louca Porém, agora além de ser um laboratório de poções Ele vai ser também a nossa sala de treinamentos Mas eu preciso de um levador primeiro Olhando esse cenário, vocês imaginam que tem algo de estranho aqui? Além desse botão, é claro Ele só tem uma função, que é ativar o nosso elevador Pra chegarmos até a sala de treinamentos da União Meu Deus, o Tudcreeper! Nossa! Meu Deus! Mas como eu tava dizendo, é claro que a sala de treinamento não tá pronta Ela vai ser feita aqui nessa caverna Esse aqui é só o espaço que eu vou usar pra construir Porém, eu tenho que modificar ele primeiro Essa caverna até que é bem grande, mano Mas todo esse espaço aqui, ó Que tem meio que umas montanhas Eu vou ter que quebrar e deixar um buraco mesmo Porque acreditem se quiser Mas o boss, ele é bem grande Vocês vão ver eu falando muito sobre o tamanho dele nesse vídeo Quebrar essa caverna tava sendo bem fácil Mais fácil do que eu esperava Até que... Ai, beleza! Eu já devia ter imaginado que algo assim aconteceria E eu perdi a melhor ficareta de toda Por sorte, tem a base do Tônigo Onde eu posso comprar alguns encantamentos Quer dizer, não é meio que comprar encantamentos, né? Olha só, pra quem for falar que eu tô roubando Eu não tô roubando não, tá? Eu tô pegando emprestado E pegar emprestado é diferente de roubar Uh, tem remenda aqui também Boa! E como eu tô pegando emprestado Eu vou deixar isso daqui também de bilhete Que eu passei por aqui, né? Que eu passei não Que a União passou por aqui Os encantamentos que eu preciso É remendo Eficiência 5 E também durabilidade Agora sim eu posso voltar a quebrar essa caverna Com força total E enquanto eu tô quebrando Eu quero aproveitar pra convidar vocês Pra jogarem comigo Oi? Como assim, Drac? Jogar com você? É, é isso mesmo que vocês ouviram Mas primeiro vocês precisam ter o Stumble Guys Porque acabou de lançar o novo evento de carnaval E o evento de carnaval do Stumble Guys É tão da hora que você consegue ganhar uma skin grátis Samba King Não só isso, como jogando o evento de carnaval Você pode pegar recompensas Que são esses foguetes E eu vou usar os foguetes Que eu consegui aqui na roda festiva Olha só Apertei E vamos ver o que eu vou ganhar Sorte, 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 sorte Lindário raro Não Tá bom E eu já vou extrair minha skin nova Nesse evento novo aí Porque ganhando as partidas de Stumble Guys Você consegue mais daqueles foguetes Pra você girar a roleta E conseguir mais skins novas E vamos lá Essa aqui é a final E eu não posso perder, mano Deixa eu tomar cuidado aqui com esses robôzinhos Não é nem com eles na real Que eu tenho que tomar cuidado É com aquilo ali, ó Não Eu não sei o que aconteceu Mas era pra eu ter morrido, eu acho, né Calma, 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 calma Que eu acho que eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei, mano E olha só um tanto de recompensa Então, ó Basta o Stumble Guys No primeiro link da descrição Em vez de jogar comigo Epa Uá, qual é, mano? Tô usando o bico Não sei se você percebeu Beleza, tá usando mesmo, parceiro Só que isso aqui tá revelando A localização da nossa base Como que vai revelar, tá louco? Você é tonto, tu? Ué, vai falar assim comigo mesmo? Eu vou Desculpa Não, 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 não Tá, mas agora a gente vai usar isso aqui É muito mais seguro pra gente Hum, seguro entre aços, né, mano? Porque isso aqui explode pra matar nós Tá, é só tomar cuidado E também não se preocupa com barulho Porque eu acho que a maioria das pessoas Tá longe do vale É melhor que uma Mega haste gigante de luz Tem o chip Mas tem o night Pra dar conta dele Beleza, vamos lá Tá, ó A gente vai cavar Esquim os buracos E preencher eles com TNT Beleza E aí a gente dá um espacinho Sei lá, uns dois blocos Cava de novo TNT Falta fé, entendi Então já é Pode ser Vamos ver se esse seu plano vai dar certo, Pedrux 3, 2, 1 e Vixe, a minha não ligou não A minha não ligou não? Por que que não ligou? Sai daí O seu plano deu certo, Pedrux Quebrou bastante Mas não foi suficiente Então que tal isso tudo de TNT? Ok Talvez a gente tenha exagerado Mas eu acho que vai dar bom Vamos ativar pra ver se... Agora deu certo, Pedrux Tá, mano Eu falei que isso aqui ia dar muito mais certo que o Beacon O problema é que tá no limite Se alguém quebrar Com algum bloco de terra Dá Pelo da mão Tá de boa, né? É isso aqui, velho O que vocês estão fazendo? Era pra ser uma base secreta Só que eu acho que a gente passou dos limites, mano Não Não foi uma ideia boa, não Beleza Com a ajuda da União Eu consegui... Esse buraco aí Não só isso Como também as garras do meu boss E eu ainda não expliquei pra vocês O que que esse boss vai ser, né? Mas a ideia é que ele seja uma Hidra Um monstro mitológico com três cabeças E essa parte é o corpo dele E esse monstro tá bem presente em filmes E sempre cada cabeça dela tem um poder diferente E quando eu vi isso, eu pensei Três membros da União Três cabeças Três habilidades diferentes Então essa é a ideia E eu já tô começando a fazer a primeira cabeça Que vai representar o Night Então eu coloquei no rosto dela Uma caveira com chifres Vamos ativar esse elevador aqui Porque olha essa visão, mano Olhando aqui do elevador Tá sinistraço, velho E a habilidade dessa cabeça Vai ser cuspir fogo Já que é uma sala de treinamento Um player vai ter total controle da Hidra Nessa sala Enquanto os outros dois Vão tentar derrotar ela Pra começar a trabalhar na primeira habilidade Eu decidi tampar todos esses buracos da caverna Colocando alguns blocos de pedra E na região onde vai ficar a Hidra Eu fiz um lago com vidro Agora sim eu posso começar a colocar os ejetores aqui E dentro deles vai ter bola de fogo E vamos ver o que acontece quando eu ativar tudo Nossa! Literalmente um ataque de fogo Mas eu preciso ativar o sistema aqui de dentro Então o que eu vou fazer? Colocar uma alavanca aqui Com esse banner Em cima uma moldura E a bola de fogo E conectar essa redstone Até o lado de fora E se tudo der certo Ativando essa alavanca Ha 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 Tirou o fogo! Simplesmente incrível, mano Agora a sala de controle tá funcionando a todo vapor E tampando esse sistema Ele fica um pouco mais disfarçado Esse é o primeiro ataque da Hidra E o nome dele é Lança Chamas E com tudo pronto A segunda cabeça da Hidra começou a surgir Uma Hidra com ametista Um óculos de cientista Eu nem preciso falar que a segunda cabeça é do Pedrox E todo mundo sabe que ele é um cientista Então a especialidade dele é saber usar todas as poções do Minecraft Então o próximo ataque da Hidra vai ser usando essas duas poções Poção de dano instantâneo e de veneno Esse ataque aqui é o mais forte da Hidra Porém é o que dá mais trabalho E diferente do Lança Chamas Que dá pra ver de onde vem Esse aqui não vai dar pra ver Porque vai cair de cima do teto Eu vou espalhar vários ejetores aqui em cima Que vai ficar tipo assim, try hard pra quem tá lá embaixo Porque olha o tanto de poção que vai cair ao mesmo tempo Olhando por esse ângulo vocês vão entender a minha ideia Que é basicamente cobrir a sala inteira com poção prolongada E é por isso que eu tô colocando tanto ejetor assim no teto Agora eu só tenho que energizar todos esses ejetores com redstone E como é muito ejetor eu vou colocar repetidor Pra poder dar um pouco mais de força na energia E passar uma feira de blocos por cima da cabeça da Hidra E aqui embaixo na sala de controle Eu vou começar a subir uma torre de tocha de redstone Colocando uma tocha de redstone, um bloco Tocha de redstone, um bloco E agora eu vou começar a colocar bloco de skulk na torre Não mais pedregulho Só que vocês só vão entender o porquê disso daqui a pouco Tudo pronto e esse ataque vai se chamar Bafo mortal É só ativar a alavanca e rezar pra dar certo Vamos ver se vai cair as poções ali de cima dos ejetores Caiu, caiu, caiu Peraí, vou ter quebrar o vidro ali pra ver mais rápido Nossa senhora, mano Foi uma fileira inteira As outras só não ativaram Porque eu não tenho mais poções de bafo de dragão E eu troquei todos os blocos de pedregulho por skulk Porque se eu apagar a luz Fica muito mais difícil de ver que tem uma trepe ali Mas agora o foco é outro Ender Dragon, na real Isso aqui ó Bafo de dragão Vamos pegar tudo Opa, aí ó Vem uma aqui bem no Enderman Boa, 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 boa Você chega perto do dragão e fica apertando nele Eita Meu Deus Eu peguei um bafinho ali, mas quase que eu morri, tá Deixa eu aproveitar pra colocar a cabeça de abóbora Porque eu não quero morrer pros Endermans Cê otário Você não consegue mais me atacar, seu Tá Calma, calma, calma Aqui tem um montinho Aqui tem muito Boa Um pack de bafo Agora eu posso cair fora daqui Colocando todos os meus itens dentro do Ender Chast Eu vou cair fora daqui Coloca um bafo de dragão aqui Coloca outro bafo de dragão aqui Poção de veneno E pronto É só esperar fazer agora tudo E armazenar tudo nesses ejetores Um de dano instantâneo Um veneno Um dano instantâneo Um veneno E assim vai Hora da verdade Bafo mortal Ativar Caraca, mano Olha essa arena Como é que ficou, véi Tudo cheio de poção Agora vocês entenderam Por que esse ataque é o mais forte da Hydra O ataque bafo mortal tá pronto Mas a terceira cabeça ainda não surgiu Isso porque eu preciso preparar o terreno Pra ela aparecer No meu último vídeo Eu peguei um milhão de skookies E aqui dentro dessas caixas shulkers Tem tudo que eu coletei Não tudo, mas uma parte do que eu coletei E olha só E vou preencher todo esse chão Com muitos blocos de skook Eu só tô com medo Porque No último episódio eu mexi E minha skin ficou desse jeito E eu tenho medo De que tudo Que eu já passei Em diversos lugares De novo aqui, velho Não, não, não Nada disso vai acontecer Porque Eu não vou deixar E eu tenho meus amigos do meu lado O Pedro que tá aqui O Nath tá aqui Vai ficar tudo bem Cada vez mais que eu mexo com skook Coisas estranhas acontecem Mas dessa vez é preciso Porque quando eu terminei De finalizar todo o chão A terceira cabeça da Hydra Apareceu Opa, mano O Arden tá chegando E eu vou precisar dele Pra próxima habilidade Só que eu tenho que fazer Um sistema de liga e desliga Usando dois observadores O alçapão Que vai chamar a atenção dele Aqui um ejetor Agora é só puxar a redstone Antes que ele chegue aqui, mano Eu não posso esquecer também De colocar repetidor Senão não vai chegar a carga E não vai ativar nada Calma, calma, calma Boa, eu conectei todo o sistema Acho que tudo deu certo Porque eu tô escutando o Arden Então ele deve estar paradinho Naquele buraco Sendo distraído Pelos observadores E uma coisa que eu não contei Com a ajuda do Arden Não vai ser só uma habilidade Sim duas Começando pela Revas máxima E depois a Explosão sonora Deixa eu mostrar pra vocês Como esses dois ataques Vão funcionar Começando pela Trevas máxima Se eu chegar aqui no terreno Eu vou ter Mano, eu vou vir louco Que ela tá caída E quando você mesmo Estiver esperando Você vai ser pego Pela Trevas máxima E não vai conseguir ver nada Isso vai ajudar Que eu ataque o Night O Pedrux Com lança-chamas E o bafo mortal Mas a explosão sonora É outro nível Porque você vai ser pego Pela Trevas máxima E depois você pode Acabar sendo acertado Pela explosão sonora Caraca Agora foge, Drake Foge Ou seja Um é um ataque muito roubado E outro é um ataque de terreno E falando em terreno Tá faltando mudar Essa ambientação, né? Essa caverna tá horrível E foi por isso que eu decidi Usar os Skooks Que eu consegui no último vídeo Porque eu tenho Skook De sobra De sobra mesmo Então preenchendo Todos os espaços da caverna Desde o teto As paredes E o chão O resultado final foi esse Agora só faltam Os detalhes finais Que vai ser colocar Baiacu Eita E passar um carpete azul Por cima Isso vai fazer com que Ninguém chegue perto da Hydra Não é só Tentei chegar perto O Baiacu me ataca E eu vou espalhar bastante Baiacu Principalmente perto Aqui nas bordas Porque é o lugar mais provável Que vão tentar passar aqui Até nos lugares Que eu acho que ninguém Tentaria passar Eu vou colocar Baiacu também Lugares escondidos também É uma boa Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer de proteger A sala de controle Mas agora vem o questionamento De como derrotar esse boss E é simples Usando esses três itens aqui Eu preciso entrar aqui Na boca da Hydra E colocar o seguinte Um bloco musical Aqui escondido Na frente de um botão E aqui em cima Eu coloco uma cabeça de dragão E pra derrotar a Hydra Eles vão ter que acertar Aquele botão ali Só que com a trevas máxima Olha só a dificuldade Que eles vão ter Mas quando eles conseguirem acertar O som que vai sair Vai ser esse aqui Isso tá muito da hora, mano Enquanto o Knight E o Pedro Estiverem passando Por todos os desafios da Hydra Eu vou ficar na sala de controle Controlando todos os ataques dela E a cada cabeça Que eles derrotarem É uma habilidade a menos Que eu vou poder usar contra eles Eu também separei uma cama E três totes da mortalidade Pra cada um E os totes da mortalidade São vida extras Ou seja Se perdendo os três totes da mortalidade Na próxima Que eles morrerem Acaba o desafio Tá, Knight Aqui vai ser o laboratório mesmo Laboratório? Que laboratório? É, vai ter vários experimentos Você mesmo pode fazer alguma coisa Eu acho que aqui é a parte Onde o Draco falou pra gente ir Meu Deus Olha esse monstro Aquilo, pera Aquilo é a minha caveira Ah, tem muita coisa de ametista Talvez Tem o oclinista Tem o oclinista É realmente a gente, mano Como é que deve ser? É aqui Enfim, vocês chegaram, né? Sejam bem-vindos A nova sala de treinamento da União Que sala de treinamento, viu? Vocês vão conhecer agora ela Bem, bem, bem mesmo Então, ó Seguinte Atrás de vocês tem camas E eu recomendo vocês Marcarem esse palponte aí Meu Deus do céu É, Knight Já responde a sua pergunta, hein? Só ataca Não gostei, mano Tá, beleza O que a gente faz? Cada totem da mortalidade Que vocês tem no quadro São as vidas que vocês tem Ou seja Morreu três vezes Perdeu os três totens Na próxima é tchau É com ou sem itens? Pode usar os itens de vocês à vontade Eu vou preparar aqui já O núcleo de energia Perfeito Tá tudo funcionando, rapaziada Vocês estão preparados mesmo? Não Tá bom, mas Como que a gente derrota ele? Vocês vão descobrir por conta própria Tá, Knight Bora derrotar ele, então Como é que faz isso? Eu não sei Mano, não me acertou Calma, tem um monte de poção aqui Nossa, tá lagando Meu Deus do céu Fogo, meu Deus do céu Mano, essas nuvens a mim É a cabeça que tá atacando fogo, tá? O que que faz aqui, mano? Onde que derrota isso? Mano, será que tem que destruir? Vamos subir em cima e destruir, ó Tem uma mão aqui Eu acho bom vocês tomarem Cuidado com a trevas máxima, viu? Pera, pera Isso é feito com Arden Vai pra longe, Knight Mais uma poção aí Pra vocês ficarem bem tranquilinhos, tá? Mano, tá muito escuro, mano Pedro, que você rosnou pra gente, mano Ai, eu tô com efeito de veneno Opa, acho que não é bom vocês ficarem aí, não Tá, não adianta a gente ficar muito longe, Knight Meu Deus, ele me acertou Pedro, que você lembra o que tava escrito na placa? Tá, era boss e hidra Meu Deus É claramente uma hidra, Pedro Que se o que que faz pra derrotar uma hidra? Acho que a gente tem que matar as cabeças dela, né? Beleza, agora como? Você tá vendo algum botão? Não, mano, você tem picareta pra quebrar? Eu tenho Só que a minha picareta tá quase quebrando Mas eu não acho que a gente vai ter que quebrar o boss, né? Mano, é possível só subir na pata aqui, tem como? Bom, vocês estão entendendo como é que funciona É uma hidra? Sim, respondendo a pergunta de vocês Tava até ali na placa Agora, como vocês vão derrotar ela? Eu não sei Mano, eu não tô enxergando nada com Arden Tá vendo algum botão, alguma coisa? Ai, tá com fogo em mim só porque eu toquei flash Calma, cara Não, não vai ter calma não, mano Aqui eu não vou dar moleza pra vocês Beleza, tá dando muito certo E eu tô me divertindo muito Usando essa sala de controle aqui Em cada uma das cabeças da hidra Tem um botão E é um botão de madeira E botão de madeira dá pra gente usar o arco Então a gente tem que se aproximar Ignorar o efeito do Arden E tentar acertar cada botão E talvez isso faça derrotar a hidra Não sei Parabéns, Pedro Você descobriu o segredo Agora, se vocês vão conseguir acertar É outra história Porque eu tô bem aqui pra atrapalhar vocês Com todos os poderes da hidra Knight, tá impossível de achar isso Olha o tanto de flash que eu atirei Quanto mais longe você tá É impossível de acertar E se você chegar perto O Arden atrapalha Mano, eu vou quebrar da picareta Esse negócio Opa, calma, calma, calma aí Um detalhe pra vocês Não vale usar bloco E muito menos picareta Olha lá Cheio das regrinhas, mano Cheio das regrinhas Isso aqui é uma sala de treinamento Se vocês são bons mesmo Vocês vão ter que passar Seguindo as regras Mano, eu só quero saber De onde vem esse Nossa, esse o Arden, meu Deus Você não entendeu até agora Que a cabeça representa nós três, mano O Arden tá vindo do Drac É É Tá com o botão Tá, isso é uma boa Isso é uma boa Eu já perdi minhas três vidas Meu Deus O quê, Pedro? Você já perdeu as três? Eu tava muito perto do Arden Knight Você vai ter que acertar o Arden pra mim É o único jeito que a gente acertar As outras cabeças Mano, pelo amor de Deus É a única que a gente precisa Porque o resto vai ser mais fácil Mano, só um pouquinho mais embaixo Tá quase Agora vai, velho Bafo mortal Lança chama Opa Não acredito nisso Vocês conseguiram derrotar? Boa, Knight Nem sei como é que eu fiz isso, mano Tá escuro Ah, é Eu não queria ter que fazer isso Mas já que vocês derrotaram a primeira cabeça da Hydra O Arden vai ser derrotado já já Olha Eu tô ouvindo o barulho do Arden morrendo Então é isso mesmo Tá Tá bom Finalmente eu vou passar da escuridão Agora o próximo objetivo de vocês É derrotar as outras duas cabeças Só que agora eu não vou dar moleza pra vocês Tá, eu acho que agora vai ficar um pouco mais fácil Porque não vai ter esse efeito Nossa Calma, mano Eu tenho que lembrar que eu tô sem vida É, Pedrux Mais uma já era Eu não tô ouvindo mais o Arden Eu ainda tenho Tá Bota Nossa, mano Poção Calma Eu só vou ignorar o efeito da poção E tentar acertar ali, mano Eu acho que a poção Acertei O quê? Não acredito Eu ouvi o barulho Boa, mano A poção era o mais chato Isso quer dizer que Tem mais efeito de poção, amigo Ah, não, rapaziada Calma aí Calma aí Que agora vocês vão tomar muito Lançar chamas Eu achei mais um, Pedrux Tá em cima da minha língua Eu não vou parar de atacar mais vocês Mas vocês não vão chegar perto Eles não chegam mais perto dali, não Não Eu não acredito Os barulhos acertaram as três cabeças, mano Parabéns, rapaziada Parabéns, parabéns Olha esse dragão aqui, ó Calma aí Calma aí Calma aí Boa, rapaziada Com a Indra a gente vai conseguir ficar muito mais forte treinando aqui Isso com certeza Mas O que é isso no seu rosto, mano? É, então Eu tô vendo aqui que você trabalhou muito com o Skook Você tem que tomar muito cuidado É, foi quando eu comecei a mexer de novo Voltou esse negócio, mano Eu tô com medo também Você sabe o que eu tive que fazer daquela vez Eu não vou ter que passar por isso de novo, não Vou É bom você tomar muito cuidado Porque senão você pode virar ele Eu não vou ter que passar por isso de novo, não Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo